olá hoje vamos fazer mais um motivo de tranças ela é feita apenas com o transportador de 1 mas fica uma trança bem grandona separo na máquina 12 pontos eu vou centralizar aqui que fica mais fácil um ponto eu deixo para a margem vago na outra margem vago também vou trabalhar apenas com 12 agulhas aqui precisa ser em um número par pego as duas bem centrais e faço a trancinha de um uma carreira o ponto que foi feito a trança anterior vai ser usado para essa e para essa outra trança que nós vamos fazer então pego o próximo ponto transporto fazendo trança aqui também comecei com uma trança agora eu já tenho duas faço uma carreira sempre utilizo um dos pontos pontos que foi feito na trança anterior E aí 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 Primeiro, comecei com uma trancinha apenas, depois fiz duas, três, agora eu já tenho quatro trancinhas. Sempre a cada carreira eu faço uma trancinha a mais, até chegar nessas duas agulhas do final, onde tenho a marcação de margem. Esse é um trabalho feito em tricô à mão, tricô de agulhas, e fica muito bonitinho. Não parece que vai ser, não parece o resultado que vai ter no final. Nem sempre consigo fazer adaptando bem do tricô à mão. Essas duas agulhas vagas, por exemplo, no tricô à mão não existem. Elas são um tricô em ponto avesso. Mas, aqui pra nós, é mais fácil deixá-la vaga. Depois, se quiser remalhar pelo avesso, fazendo o ponto, fazendo uma cava ali, também fica bonito. Ou, soltar o ponto em cima e refazer pelo avesso. Ou não, deixá-la assim, simplesmente. Cheguei na última agulha. Primeira parte da trança feita. Agora, vamos voltar, diminuindo uma trancinha a cada carreira que faz. Cheguei na segunda parte da trança feita. Cheguei na segunda parte da trança feita. E chegamos novamente em uma trança aqui no centro. Como é uma trança, eu preciso dar uma distância entre uma e outra, pra ela formar a trança bem bonita. Pode ser quatro carreiras, pode ser seis, oito, à vontade. Primeira parte da trança feita. Primeira parte da trança feita. Agora, vamos, novamente, pra ela ir formando uma corda. Pego sempre as duas agulhas centrais, pra início. Faço uma trancinha. Trancinha de um. Uma carreira. Segunda trancinha do lado e do outro. Então, eu já tenho nessa carreira duas tranças. Agora, três. Três. Quatro. Nessa carreira, preciso fazer cinco. Tchau. Tchau. E essa última carreira, fazer seis. Cheguei até o final, agora volto fazendo uma trancinha a menos em cada carreira. Tchau, tchau. 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 Tchau.